Ao iniciar aqui, eu gostaria, senhora presidente, que fique registrado nesta casa, em ata, que gostaria de fazer aqui uma indicação verbal, aproveitar que o prefeito está ali reformando a praça, próxima à quadra, ficando bonita, dizendo assim, porque tem espaço para os alunos passar para ir para a escola. Antes tinha que subir um alicerce ali, e agora está tendo acesso. Mas quero aqui, gestor, tenho certeza que o senhor vai olhar com carinho essa indicação do vereador Célio, que crie ali um parquinho naquela lagoa onde fizeram, que até agora a gente não entende para que serve aquilo mesmo, aquela lagoa que só é para encher de água. Então, como o senhor tem um olhar pela população, olhe ali, crie um parque para que aquelas pessoas, aquelas crianças possam brincar ali, naquele parquinho ali, naquele arco ali daquela praça. Então, fica aqui a indicação e peço que fique registrado em ata. Não poderia também aqui deixar, o colega Joelson fala aqui da obra ali da cesta do povo. O colega já lhe disse aqui, o senhor está repetindo isso várias vezes. Às vezes eu acho que o senhor não tem nem assunto, mas parece que o senhor gostava é quando tinha o mato, quando o senhor era fiscal e sabia o mato, que ninguém transitava por ali, o que o pessoal jogava ali. Neste momento, não vou nem usar, nem dizer, mas a sacola de coisas que era jogada ali no fundo, que o pessoal não poderia passar. Mas aí o senhor não se recorda. Então, o senhor está incomodado, que agora tem um lugar que pode as pessoas transitar ali. Mas está incomodando. E, para a informação do senhor, a obra lá já começou. A qual o senhor pediu, estou vendo que o senhor está com moral com o gestor, graças a Deus, reivindicou, o prefeito atendeu, o tão sonhado calçamento lá, que já era pedido seu. Mas o senhor está desatualizado. Disse que não começou, já começou a obra. Falar um pouquinho dessa conquista, para o nosso munícipe. Essa creche, lá do loteamento Milton Cardoso. Conquista, essa que todos sabem, a importância que vai ser para o nosso município. Mas outros gestores passaram aqui e não tiveram interesse, não tiveram vontade. E quero agradecer ao senador Otto, que tem um olhar especial por Macajuba, ao deputado Otto Filho, que incansavelmente com o gestor, buscou, bateu de portas, até agora conseguir. E é como eu digo, faz isso quem conhece o município, quem gosta de gente. Ele diz direto, nada resiste ao trabalho, e realmente não resiste. Porque conseguiu uma creche que vai beneficiar aos nossos macajubenses, principalmente pais e os filhos que vão estar lá em uma creche nova, que não vai estar lá abandonada, como estava antes, colega Paulo, que era lugar até de animal, ficar ali abrigado. E parecia que os gestores, que se antecedeu, não ligavam, que aquilo ali tanto faz como fez, que era um lugar de um povo pobre. Mas parabéns, gestor Luciano. Compromisso com o povo pobre, com aqueles que precisam. Tenha certeza que aquele povo ali vai saber agradecer, porque é uma obra tamanho GG, mas estava lá parada. Colegas aqui falam, falam, falam. Até de coisas do passado. Mas eu não vejo falar um pouquinho dessa obra, que é tão importante, mas parecia que não era importante. Por que não era importante? Porque não olhava para aquela localidade. Não olhava para aquele povo. Aquele povo estava ali esquecido. Mas, encerrando aqui, eu não poderia também deixar de me solidarizar com a família do amigo Léo Cardoso. Perdeu sua filha. Inclusive até prima aqui do colega Milton Cardoso. E como eu sempre digo, só sabe a dor quem passa. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.